A CIDADE NO BRASIL É mais um dia, duro de trabalho É mais um dia a se vencer Tem que se fechar a varanda na feitada Vai no metrô, que atrasa a valer É forte público que leva a nossa grana Ao rosto dos filantras que só querem viver Explorando, explorando, explorando você Explorando, explorando, explorando você Uma empresa, chamo no horário Faço o trabalho que tenho que fazer Proludo o tipo daquilo que me pago Por um salário que volta para viver Eu fico bem, tem mil tesouros São tantos que nem dá pra entender A grana indo ao rosto dos filantras Que nunca fazem nada e só querem viver Explorando, explorando, explorando você Explorando, explorando, explorando você A CIDADE NO BRASIL Explorando, explorando, explorando você Explorando, explorando, explorando você Explorando, explorando... Explorando, explorando... Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí